A FACENZ é um centro universitário que forma cidadãos capazes de transformar o mundo através da inovação e da tecnologia. Mas como conectar esses talentos às melhores oportunidades do mercado de trabalho? Pensando nisso, criamos o Escritório de Carreiras FACENZ, um canal exclusivo para alunos e ex-alunos do centro universitário se conectarem com as empresas e darem início a grandes parcerias. O Escritório oferece apoio ao desenvolvimento de soft skills e ao autoconhecimento, impulsionando o crescimento pessoal e profissional. Além disso, conecta o meio acadêmico ao mercado de trabalho. Isso é feito por meio de workshops, treinamentos, oficinas, mentorias, orientação profissional, feiras de carreira e muito mais. O Escritório de Carreiras também oferece uma plataforma de vagas exclusiva onde alunos e ex-alunos FACENZ podem se candidatar aquelas que mais têm aderência ao seu perfil profissional e pessoal, criando o Match Perfeito. Do outro lado estão as empresas parceiras, que podem divulgar suas vagas em nossa plataforma. Elas também têm acesso ao banco de currículos de alunos e ex-alunos extremamente qualificados que aprendem não só as habilidades técnicas, chamadas de hard skills, mas também habilidades comportamentais ou soft skills. As empresas podem realizar processos seletivos no próprio campus da FACENZ, participar e promover workshops, treinamentos, employer branding, networking e muito mais. Periodicamente, são realizados encontros com as empresas para entender as necessidades do mercado e como nossos profissionais podem contribuir em cada segmento. Venha se conectar e encontrar as melhores oportunidades você também. Acesse carreiras.facens.br FACENZ, inspirando inovação.